Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, dia 5 do 12 e bora trabalhar, mano. E hoje é dia de organizar essa bagunça aqui, cara. Velho, tudo isso aqui, ó, que tá desde o dia quando eu fiz o último unboxing, cara, já faz tempo já. São produtos que eu tenho que contar, né, ver se vê as quantidades certas, testá-los, tá bom? Todos os smarts, ver se eles carregam, se eles funcionam corretamente, se tiver alguma coisa com defeito pra eu poder pedir o reembolso. Tem que fazer isso dentro de 15 dias, eu já tô quase nesse prazo. E outra coisa, eu tenho alguns smartwatches, como esse aqui, por exemplo, o Zblaze Swim, eu nem fiz fotos dele ainda e eu nem coloquei no catálogo. Esse modelo aqui, esse aqui que é o C20, que é aquele relógio com certificação militar, a prova d'água, também não fiz, e o fone R200, também não fiz nada dele, cara, nem descrição e nem fotos. Esse modelo aqui eu já até vendi um, cara, eu fui levar um... Aliás, eu fui fazer uma troca de um relógio, não lembro qual modelo agora, que era mais inferior, só que a mulher acabou escolhendo ficar com esse modelo aqui. Ela já tinha pago uma parte, né? Aí pagou... o relógio era de R$180,00. Esse aqui eu vendi a R$450,00. Daí ela pagou a diferença e ficou com um relógio desse aqui, que é bem top, né? Que era o relógio original da Zblaze, beleza? Então eu já vendi um mesmo sem fazer nada, sem fazer anúncio, sem fazer descrição nem nada. Mas eu preciso fazer fotos desses modelos aqui. Como é que eu faço a minha descrição? Eu já tenho a descrição de modelos parecidos, né? Então eu pego a descrição de modelos parecidos, que já está bem completa, e só vou verificando e acrescentando funções que o modelo, por exemplo, eu vou fazer a descrição desse aqui, eu vou pegar a descrição do Bluory, que eu já tenho pronta, né? O Glypho 5 Pro da Bluory, que são parecidos. Daí eu só vou acrescentando as funções que o modelo Swim tem no meu catálogo, tá? E eu faço isso do mesmo jeito com todos os outros modelos novos que chegam, tá bom? Esses fones aqui também é para testar. Tudo isso aqui é para teste, beleza? E esse relógio aqui, ele já está ligado aqui, cara, que eu estou testando a bateria dele. Já faz uns três, uns quatro dias, cara. Ó, a bateria dele não mexe, cara. Está em 100%. Esse aqui é o DT8 Ultra, tá? Laranja. Esse aqui eu já fiz fotos e tudo, só que ele está aqui mais para teste da bateria mesmo. Às vezes eu faço isso com os relógios, ver se é mais ou menos a duração deles, né? Só que não é um teste, é mais ou menos em stand-by, né? Porque eu não estou usando ele, né? De vez em quando eu venho aqui e mexo e tal, só que a bateria nem mexeu ainda. Beleza? Então, é isso. Já fiz as minhas publicações, já renovei meus anúncios, já coloquei produtos no WhatsApp, né? No status do WhatsApp. Inclusive, eu acho que vai aparecer uma entrega de um fone daqui a pouco. Se aparecer venda, vou fazer, lógico, mas hoje eu vou me empenhar nisso daqui, tá bom? E daí, se eu for fazer as fotos, as descrições, eu explico algumas coisas para vocês, tá? Coisas que eu faço, né? Que vocês podem estar utilizando aí também. Beleza? Mano, quase 4 horas da tarde, 5 para as 4. Hoje tem jogo do Brasil, né, cara? Eu nem, cara, eu sou totalmente desligado de televisão, de jogo, de tudo, cara. Não achei nenhum jogo da seleção, nem sei quantas andam. Cara, eu estou indo fazer a entrega desse fonezinho aqui, ó. O fone Pro 4, AirPods. Eu acabei de me dar conta, cara, que eu só tenho mais duas unidades desse fone. Eu achei que eu tinha mais no meu estoque, só que eu só tenho dois. Eu vou ver se eu tenho mais, cara. Aliás, eu vou ver se eu fiz pedido dele. Se eu não fiz, eu vou fazer hoje e tomara que dê tempo de chegar. Porque sai bem pra caramba esses fonezinhos aqui, cara. Fone bom, fone pequenininho. Ele é bem compacto, né? A caixinha dele, o fone também é bem pequenininho. E o fone dele é bem alto, tem um som muito bom pelo preço. Esse fone aqui eu pago R$26,00 ou R$27,00, tá? Com essa caixinha aqui. Tem a versão dele que vem naquele saquinho, né? Eu comentei em algum dos vídeos aí, só que não me anima muito a fazer venda de um produto assim em saco plástico, né, cara? Sempre eu opto, mesmo que eu pagar um pouquinho mais caro, pra comprar na caixinha. No saquinho eu pagava acho que R$22,00. Então paga tipo assim, coisa de R$5,00 mais caro, só que vale a pena. E eu vendo ele por R$80,00, eu vendia por R$70,00 nesse saquinho. Agora eu estou vendendo por R$80,00 nessa caixinha, né, cara? E sai bem demais. O fone desse aqui, em qualquer loja aí, o pessoal tá pedindo R$110,00, R$120,00, R$130,00. Então compensa pra caramba, o pessoal pede muito. Beleza? Assim, ó, como tem jogo do Brasil, né? O pessoal parece que fica num clima meio de feriado. Então tá bem devagar hoje, né, segunda-feira, o pessoal meio na ressaca aí ainda. Então não tá um dia muito empolgante pra venda não, tá, cara? Como se não bastasse o jogo do Brasil, tá chovendo ainda, pra ajudar. Ah, mano, eu falei que talvez eu ia mostrar o processo das fotos, né, que eu faço ali pros anúncios. Só que eu passei parte da tarde editando o vídeo que eu gravei no domingo pra soltar na segunda. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, até porque como tá chovendo, eu nunca faço as fotos no dia de chuva porque não fica uma luz legal. Eu sempre faço as fotos de dia porque eu aproveito a claridade do dia pras minhas fotos ficarem boas, né, cara? Pra ficar com a claridade bacana. A luz, tipo, da sala onde eu trabalho, as fotos não ficam boas, tá bom? Então, geralmente eu não faço fotos nesses dias, beleza? Se eu fizer as fotos amanhã, aí eu gravo pra vocês, beleza? A entrega que era pra levar 10 minutos, levou mais de meia hora, eu acho. Porque como tá tendo o jogo agora, o pessoal foi dispensado, né, o pessoal das empresas. E tava um trânsito terrível, cara. Agora eu tô voltando. Fiz a entrega do fone, ele já tinha pago já via Pix. Quando eu vim aqui, tava no caminho aqui, ele já tinha feito o pagamento. Então, só fui lá, entreguei e tô retornando. Cara, agora é 4h25. Como tá tendo jogo, tá chovendo, eu tô com o pressentimento que talvez não saiam mais vendas, tá, cara? E como eu falei pra vocês em outros vídeos, tem dia que só sai uma... Tem dia que não sai venda nenhuma. E tem dia que sai, tipo, a venda de um fonezinho e só, tá ligado? É assim. E tem dia que sai venda pra caramba de várias coisas. Tem dia que você vai na casa de um cliente só, o cara compra dois smartwatches, mais um fone Bluetooth, mais isso, mais aquilo. E tem dia que é assim, cara, tá bom? Venda é isso. Tem dia que você vende muito, tem dia que você vende pouco, tem dia que você não vende nada. Mano, eu já tava até encerrando o vídeo, mas a minha previsão tava errada, cara. Eu fiz a venda daquele Pro 4, acho que eu nem comentei, cara. Hoje de manhã, sempre, todo dia de manhã, eu renovo todos os meus anúncios no Facebook. E faço alguma publicação no status do WhatsApp. E hoje eu publiquei várias coisas, smartwatches, fones, enfim, bastante gente vê. A primeira venda surgiu disso, tá? De um que já era um cliente. Agora apareceu uma venda, cara, desse fonezinho aqui. Eu já mostrei algumas vezes aqui. O G11, tá, cara? Vende bem pra caramba esse fone aqui. Vende bem. E muitas vezes o pessoal chama por conta dele. Eu levo lá, eu tenho outros produtos. Acabam comprando outro fone ou outros produtos, tá? É um fonezinho muito bom, hein, cara? Pra você ter aí no seu estoque. Beleza? Eu tô indo entregar esse fone aqui pra um cliente que surgiu. Esse aqui foi do Marketplace do Facebook, tá? Eu não tinha ele como contato ainda. E tem mais uma entrega pra mais tarde em São João Batista. Que é uma cidade próxima aqui. Não é tão pertinho, mas é próxima. Ainda assim, eu cobrei R$20,00 de frete. Porque, tipo, gasta um pouquinho, né? Tem que se deslocar, dá uns... Ah, cara, dá uns 40 minutos. Tem que atravessar a cidade, né? Pra pegar a pista pra ir pra essa outra cidade. Então, é um pouquinho longo, tá? Então, eu vou fazer por R$100,00 esse outro fone, né? R$20,00 de frete e R$80,00 do fone. Mas essa eu tô confirmando ainda. Essa daqui, eu já estou a caminho, beleza? Então, segunda entrega aí. Mais um fonezinho Bluetooth, mais R$80,00. Mano, tô retornando aqui. Acabei nem comentando. Mas essa venda desse primeiro fone que eu vendi agora. Eu acabei cobrando frete, sim. Então, eu cobrei R$5,00, cara. É assim, ó. Quando o cliente dá uma chorada, né? No preço, alguma coisa. Eu dou o frete grátis, tá ligado? Quando o cliente me pergunta quanto é pra entregar em tal bairro. Aí eu cobro, tipo... Eu cobro R$5,00, porque, tipo... Se eu cobrar R$5,00 de cada cliente. Se eu fizer, sei lá, 5, 6 entregas. Já dá uma diferença, né? Agora, se eu cobrar, tipo, R$10,00. Já corre o risco de eu perder a venda, tá ligado? R$10,00 conto. Já perdi venda por causa disso. Por isso que eu não cobro. Então, eu cobro, tipo, R$5,00, né? Tá de bom tamanho. Então, ficou por R$85,00, tá? R$80,00 do fone, mais R$5,00 do frete. E a outra venda que eu tinha em São João Batista, cara, eu acabei... Não cancelei. Eu acabei adiando, porque o cara vai estar amanhã lá em Balneário ou Itapema. E amanhã eu vou ter que ir pra... Bom, com certeza, eu vou ter que ir pra Penha, né? Eu tenho a entrega amanhã em Penha, de um Smartwatch C20. Que é aquele Smartwatch com certificação militar, a prova d'água. Então, amanhã de manhã a gente tá indo pra lá. E depois eu vou passar por Itajaí e talvez eu tenha entrega em Balneário também. Aí eu achei melhor eu ir amanhã e já... Não ter que sair daqui à noite pra ir pra outra cidade. Tipo, é pista simples. É um pouco perigoso andar ali à noite. Não tem iluminação nenhuma. E Itajaí e Balneário é bem mais tranquilo, né, cara? Mesmo que ele esteja em Itapema, é mais tranquilo também. Então, eu acabei adiando essa entrega para amanhã. Beleza? Então, por enquanto, foram dois fones hoje. O Pro 4 Mini e agora o fone G11. E é isso aí, cara. Eu achei que ia sair só a venda do fone, né? Eu tava bem meio desanimado hoje, assim, em questão das entregas. Porque é um dia que tá meio parecendo meio feriado, tá ligado? Por conta do jogo, eu acho. Então, eu não tava muito empolgado pra sair mais vendas, não. Ainda saiu uma venda de mais um fone. Então, foram R$165,00 até agora. Pode sair mais coisa. Eu vou aguardar. Eu ia finalizar o vídeo, mas eu vou aguardar. Pode ser que saia mais alguma coisa até o final do dia. Mano, ó, já são quase 9 horas da noite, cara. É 8h48 da noite. Não saíram mais vendas, tá bom? O dia hoje eu fechei com apenas duas vendas. Uma vez o rapaz comentou, faz tempo já, num desses vídeos, né, de entrega, que eu só postava vídeos quando eu vendia quase R$1.000,00 ou mais de R$1.000,00. E eu respondi pra ele que, tipo, não era muito empolgante fazer vídeos quando você vende R$100,00, R$200,00. E as mensagens estão chegando aqui, cara. Eu estou fazendo esses vídeos diários onde não tem pra onde ocorrer, né? Eu vou mostrar dias que eu vou vender pouco, como foi hoje, né? Não foi nem tão pouco assim, né? Um lucro excelente, né, cara? Eu tô olhando aqui porque eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui foi um dos fones que eu vendi, tá? O último fone de 11. Vende muito bem. É um chamariz. Chama clientes pra comprarem outros produtos. Seja outros fones, seja smartwatches. É muito bom, tá, cara? Fone G11 e o Pro 4 Mini também. O link deles vai ser os primeiros aí na descrição, tá bom? Sempre os produtos que eu mostro aqui, que eu vendo, eu coloco em primeiro, depois eu coloco os demais produtos que eu recomendo pra vocês. Beleza? Então, sai pra mim por R$27,00, vendo por R$80,00. O Pro 4, ele sai um pouquinho mais barato, eu acho que eu li de R$2,00 de diferença. Eu vendo ele por R$75,00, por R$80,00. Então, excelente lucro também. Beleza? Amanhã eu tenho entrega em penha, então eu já espero que o dia seja bem melhor que hoje. Eu tenho a entrega desse relógio aqui, ó. É o C20. Esse aqui é uma imitação do Cospet Rock, mas também ele custa menos da metade do preço, tá, cara? Ele é muito, muito, muito mais barato. O Tank M1 da Cospet tá R$350,00 mais ou menos. E esse aqui eu paguei R$140,00. O normal dele é R$150,00, que eu peguei na promoção do 11 do 11. Beleza? O link dele também tá na descrição, pra você que tem interesse. A prova d'água, certificação militar. Olha, ele tem 5 ATM, cara. Mano, esse tipo de relógio aqui vende muito bem. E nunca me deu nenhum tipo de incomodação. Nenhum cliente voltou pra reclamar porque é ruim, porque estragou, tá ligado? É muito bom. Esse daqui, o Cospet, são smartwatches de confiança. Beleza, pessoal? Então, hoje o lucro não foi aquela coisa excelente, mas tem que se entender. E quem trabalha com importação, você que trabalha com importação, eu tenho certeza que você sabe que não são todos os dias que são magníficos, né, cara? Que vendem um monte de coisa. Tem vários dias que a gente vende pouco, que vende tipo um produto e tem dias que a gente não vende nada, tá? Então, é normal. Se você quer entrar nesse ramo, se você ainda não trabalha, saiba que é assim. A realidade é que tem dias bons e tem dias ruins. Em todo ramo de venda, tá bom? Não é só na importação. A gente passa por isso, grandes empresários também passam por altos e baixos. Imagina a gente, né, cara? Que vende como a gente pode, né, cara? Da maneira mais simples do possível pra gente estar ganhando a vida. Beleza? No meu caso, eu tô ganhando a vida. Você pode fazer isso pra fazer renda extra, né? Com mais segurança, né? Se você tem um emprego. Eu trabalho unicamente com isso aqui. Por isso que eu tenho que estar nessa correria todo dia. Beleza? Se você tem interesse por isso, cara, se você tem interesse em revender, se você já revende, quer melhorar suas vendas, se você só quer acompanhar o meu trabalho porque acha interessante, se inscreve no canal. Comenta nos vídeos, que é muito bom. Muito obrigado a você que já está comentando nos meus vídeos. Isso ajuda demais. Curte. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã tem mais. Amanhã tem entrega, empenha. Tomara que apareça mais entregas na região. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Valeu, falou e até o próximo vídeo.